Oi, oi, baunilhas, tudo bem com vocês? Então, bom, gente, vim aqui hoje mostrar um recebido pra vocês de roupas novas minhas, entendeu? Renovei meu guarda-roupa praticamente, gente. Vou mostrar tudo pra vocês, sei que vocês adoram ver recebido, sei que vocês adoram ver quando chega roupa nova aqui. Então, juntei tudo, vou mostrar tudo pra vocês. Antes de eu começar mostrando, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo do canal, ativando o sininho pra não perder a novidade. Não se esquece que sai vídeo todos os dias aqui. Então, esse aqui, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, vai ser o primeiro de muitos. Só se inscrever e ativar o sininho, porque de segunda a segunda tem vídeo novo aqui. Olha isso, eu tenho sacolas e mais sacolas pra mostrar pra vocês, pois é. Como vai funcionar, gente? Agora eu tô assim, né? Eu me arrumei só daqui pra cima, aqui debaixo, tô com chato de pijama. Mas enfim, a gente vai ignorar essa parte. Eu vou mostrar pra vocês as peças de roupa e depois eu vou experimentar tudo pra vocês, pra vocês verem como é que fica no meu corpo e tudo mais, tá? Então, bora lá, que eu tô bem ansiosa porque eu não experimentei nada ainda. Eu parei aqui pra mostrar pra vocês, gente, as peças e enfim, vamos lá. É... não vai dar pra vocês entenderem muito bem assim, né? Mas eu vou colocar no corpo e dá pra vocês entenderem. Esse vestido aqui, gente, ele é um vestido de manga. Ele... o tecido dele tem, tipo, essa texturazinha assim, não, preto liso. É... ele tem esses decotezinhos aqui na parte do peito. Fica coisa mais gracinha. E os dois lados são de manga, tá? Ele é justinho no corpo. O outro, gente, ele também é... o tecido da base é o mesmo tecido, só que ele é justinho e tem manga bufante, gente. As duas mangas dele são bufantes. Tá vendo? Isso é um tecidinho meio transparente. Assim, bem confortável que parece ser o tecido, gente. Aí também tem esse aqui, que ele é de manga, mas ele é com... Ele é de... aqueles vestidos de ombro, sabe? Mais ou menos. E as costas dele que é o diferencial. É toda aberta, toda trançada. Também dá pra vocês entenderem melhor no corpo, tá? Aqui eu falando não vai dar pra vocês entenderem muito. Aqui é esse vestido que tá super em alta, bem média, assim, de euforia. Eu peguei da cor azul, mas tinha várias outras cores, gente. Peguei da cor azul pra dar uma diferenciada na armada. Não, imagina, eu pego um outro preto, gente. Não aguento mais preto. Aí ele tem esses decotezinhos aqui também na parte do peito. E como eu tô viciada em manga bufante, peguei esses dois vestidos de manga bufante. Esse aqui, olha, gente, que ele é tipo assim, o puro brilho. Não tem como não ser vista com ele. E a manga dele é bufante. Bem linda. E esse aqui também que é puro brilho. E ele é um azul, gente, um azul royal. Eu adoro. Ele é justinho no corpo. Ó, tá vendo o tecido dele? Maravilhoso, brilha muito. E tem essa manga bufante. Além disso, tem esses topzinhos aqui, olha, gente. Tá vendo? São vários topzinhos. Todos eles têm a mesma amarração. Inclusive, eu acho que esses vocês já me viram usando. Mas, ó, eles são de brilho. Todos têm o mesmo tipo de amarração. Tal, que muda a cor mesmo. E tem uma jaqueta jeans também muito linda. Que dá pra vocês entenderem melhor no corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou experimentando os lookinhos. E depois... Ih! Eu vou experimentando os lookinhos e vocês vão avaliando qual vocês mais gostam. É o primeiro. E eu já tô sem palavras, gente. Tipo assim... Olha isso! Gente, surreal. Ele modela o corpo muito bem. Ele tem essas mangas que eu falei pra vocês que ele é de ombro. Porque eu não sabia explicar como é que ele era. Mas ele é assim, tá vendo? Ele é assim. As costas dele, eu tenho que ajeitar ainda. Porque como eu coloquei sozinha, é meio difícil. Mas olha só. Basicamente, ele é assim. Olha, gente. Ele é todo trançado atrás. O laço não fica assim. É porque como eu fiz sozinha, é meio difícil. Mas olha. Ele é assim. E tipo assim, gente. Ele veste surreal de bem no corpo, gente. Ele desenha o seu corpo. Olha isso. Ficou a coisa mais linda do mundo. Eu vou chegar um pouco mais longe pra vocês poderem ver melhor. Juro. Olha isso, gente. Eu tô apaixonada. De 0 a 10, eu dou nota 10 pra esse vestido. Só tem que pedir ajuda de alguém pra colocar quando eu realmente for usar ele pra sair. Mas nossa, eu amei. E vocês? O que vocês acharam, gente? Usariam? Coloquem embaixo nos comentários. E depois de experimentar todos, eu quero que vocês coloquem também nos comentários. O favorito de vocês. Já visto que eu tô apaixonada. Que é cada um mais lindo do que o outro. Olha isso, gente. Sério. Olha isso. Eu amei. Ele é bem justinho no corpo também. Eu gosto de vestido assim, gente. Eu não gosto daqueles vestidos largos. É o meu jeitinho bem... Cadê? Mas olha, gente. Ele tem esses decodicinhos que eu falei pra vocês. Ele tem, tipo, várias cores. Eu tinha que ter pego o vermelho. Meu membro falou comigo que eu ia pegar o vermelho e o rosa. Mas eu gostei do azul. A azul é a minha cor. Você sabe que é a minha cor favorita? Então, ó. Ele assim ficou... Ui! Meu Deus, tô quase caindo. Imagina o salto com o vestido desse. Ficou bem lindinho, né? Bem gata garota. O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Porque... Nossa, eu amei. Sabe o que eu acho que tá faltando pra comprar e compor esse look? Pera aí. Isso. Olha isso, gente. O que vocês acham? Eu acho que essa jaqueta e esse vestido conversam muito. É claro, né? Tipo assim, ela é uma jaqueta mais oversized. Então, acompanha o caminhamento. O vestido acho ótimo. Só dobraria, tipo, as manguinhas, assim. Sabe? Pra ficar uma coisa mais assim. E olha isso. Meteu um tênizinho na pele, um dunkzinho. Uma chuchuzinha que eu fico. O que vocês acharam? Eu amei. Vamos pro próximo. Olha isso. Eu gosto, tipo, desses vestidos. Que, tipo assim, eu vou ter que arranjar uma ocasião pra ir. Entendeu? Eu gosto de sentir que eu vou ter que arranjar uma ocasião só pra esse vestido. Juro, gente. Não é pra ir no shopping assim, né? Eu vou ter que arranjar umas 15 mil festas, entendeu? E, tipo assim, hoje em dia também o pessoal tá indo assim pra festa, entendeu? Tênis de classe cropped. Não tem nenhuma coisa mais, sabe? Alfataria. Só umas festinhas de 15 que dá pra ir assim. E os amigos já fizeram tudo 15. Tô fazendo 18 já. Entendeu? Aí ficou inventando tema diferente. Por exemplo, tem uma festa agora que é a festa do pijama. Era pra eu estar usando isso aqui, tá entendendo? Olha, gente. Dá pra usar assim e dá pra usar assim também. Bem piri-piri. Ui, ui, ui. Eu adoro. Gente, essas mangas. Eu me sinto um passarinho voando nelas. E, tipo assim, o tecido é muito gostosinho, sabe? Porque é um tecido que fica sempre geladinho. Eu adoro. E o tecido... O que eu falei, né? Pra gente, pra vocês. Todos eles, eles modelam muito o corpo. Eu fui me sentindo uma grande gostosa com esses vestidos. Entendeu? Mas, nossa, o valor é demais, gente. Aí, tipo assim, dá pra usar mais assim, ó. Uma coisa mais comportada. Gente, aqui em escola tá meio que quebrando, às vezes, o caimento do vestido. Mas, ó, pra vocês entenderem... Gente, um acessório faz toda a diferença, né? Mas eu não vou montar inteira pra provar os looks. Quem sabe não arrume-se comigo usando esses vestidos. Vocês vão entender melhor como é que fica. Mas, enfim. Muito lindo. Não se esqueçam, gente, de gravar bastante os vestidos que eu tô usando. E darem nota aqui nos comentários, tá? Pro outro que eu experimentei, né? Que foi agora o azul. Eu dou nota 8 pra ele. Pra esse aqui eu dou uma nota 9,5. Tô exigente, mas é muito lindo. E é só porque é azul, entendeu, gente? E eu não consigo imaginar usando aquele vestido, tipo, pra sair de noite. Só de dia. Então eu teria que arranjar uma ocasião não só importante, como uma ocasião importante de dia. Então, enfim. Pra esse aqui é um 9,5. Tá? Porque talvez se eu quiser usar assim, eu me rite um pouco. Porque ele vai ficar caindo assim, né? Ou não. Ou não vai ficar caindo, eu tô louca. Próximo, próximo. Eu amo azul, gente. Eu sou apaixonada por azul. Como é que eu cheguei em algum lugar e alguém não te olha com um negócio desse? Juro. Gente, é pedir... Nossa, sério. A gente sai de casa sabendo que vai todo mundo olhar. Olha isso. Sério. Não tem como passar despercebida. Esse treco brilha mais que, tipo, assim... Que tudo. Que tudo. Olha só, gente. Vou ligar mais tarde pra vocês verem. Então esse desse aqui, ó. Ele... O fundo dele é azul. A manga dele é bufante, como você tá vendo, que é uma manga mais soltinha. E a manga dele é meio transparentinha também. Ó. Então dá mais um efeito de brilho ainda, assim. Igual a todos os outros, ele modela bastante o corpo. Não tem palavras. Dou 10 pra esse. 10. Olha. Tenturinha. Gente, juro, esses vestidos aumentaram a minha autoestima. Tô pensando em me arrumar agora e arranjar algum lugar pra ir. Dei a opinião de vocês. Esse aqui é 10. Sem nem pensar duas vezes. 10. Eu acho que eu não soube colocar muito bem esse. Mas ele funciona mais ou menos assim. Ele tem que modelar muito o corpo. Mas ele é bem confuso de colocar, sabe, gente? Essa parte aqui. Eu coloquei. Que me achatou assim. Não sei. Mas olha. Foi assim que eu consegui colocar a amarração. Eu acho que depois pedindo ajuda deve ficar melhor. Mas ele é tão lindo quanto os outros. Só que eu dou nota 8 pra ele. Porque ele é muito confuso pra mim. Ele é lindo. Ele é todo charmosinho. Mas olha isso. Ele é muito confuso pra eu pôr. Mas é um vestido muito diferente. Muito mesmo. Diferente de tudo que eu tenho. Gente, eu tô muito ansiosa pra usar esses vestidos, sabe? Sério, por favor. Amigos, forem me chamar pra alguma coisa. Me chamem pra ocasião que eu posso usar esse vestido, tá? Me chamem pra um restaurante bem chique. Sei lá. Não, não dá pra ir pra um restaurante com esses vestidos. Eu não sei porque que vocês vão me chamar, mas... Me chamem pra alguma coisa que eu dê pra usar isso aqui. Olha isso. Não, esse aqui dá pra usar em um restaurantezinho. Os outros de brilho não, mas esse aqui dá. Gente, eu amei isso aqui. Só tem que aprender a amarrar, porque eu amei. Ah, e também tem como você fazer assim, ó. Deixa eu tirar. Tem como você amarrar aqui na frente. Ó, assim. Tá vendo? E deixar sem essa manga. Só que eu achei que o laço ia ficar muito grande, ó. Mas tem como você colocar... Manga não, né? Tem como você colocar em cima Ou tem como você colocar assim. Embaixo também. Ó. Gente, eu não sei dar laço, né? Não sei se vocês perceberam isso agora, mas... Enfim. Tem como colocar assim também. Só que eu achei que o laço ia ficar muito grande. Talvez fique legal assim também. Deixa eu ver a opinião de vocês aí nos comentários. Qual a massa vocês preferem. E me deem dicas também. E qual a nota desse vestido. Ok. Acho que esse aqui foi o que mais me surpreendeu. Porque eu achei que ele não ia vestir bem. Pelo tecido. E que esse é desconfortável. Mas olha isso. Ele continua vestindo bem. Moldando o meu corpo. E ele não é desconfortável. Olha. E ele valoriza bastante o popô. Tipo, por causa desses negocinhos assim, ó. Que fica tudo em 3D. Valoriza bastante. Temos que ser sinceras, né? Ó. Minha cinturinha ficou bem desenha. E tipo assim, a manga dele é bufante também. Então dá a sensação de, sabe? De ombrão assim. Eu adoro. Tem nem palavras. E ele é de zíper. Tá vendo, gente? Ó. Eita. Ele é de zíper. Por conta do tecido dele que é mais rígidozinho, né? Ele é de zíper. Mas olha só, gente. Não tem nada de rígido. Ele é tipo, bem confortável. Não tem nada que me atrapalhe de fazer. Ele estica também. Eu dou nota 10 pra ele. Porque ele é muito lindo e muito diferente. Eu experimentei todos os títulos agora. Eu vou experimentar os topzinhos com vocês. No caso, eu coloquei só um. Porque são todos iguais. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom. Ele é assim. Tá vendo? Eu usei o rosinha dele. Eu coloquei esse verde água aqui assim. Lá atrás ele é assim. E ele fica reto atrás. Tá? E bom. Dá pra vocês fazer duas imagensões. Dá pra fazer essa aqui que eu fiz. Tá vendo? Que eu adoro. Que aí fica como se fosse um biquininho e tal. Ou tem como você fazer assim. Você vai desamarrar aqui. Aí, ó. Você vai segurar. E vai dar um laço aqui. Ou você também pode dar um nó e amarrar aqui atrás. Assim, ó. Tem vários jeitos pra você amarrar esse top. Tem vários jeitos de usar. E eu tô mostrando o jeito que eu gosto de usar, tá? Mas vocês podem usar como vocês quiserem. Aí você amarra aqui atrás. Como eu tô fazendo bem rapidinho e sozinha. Pode ficar um pouco cagado. Mas é só pra vocês entenderem. Ó. Aqui assim. E no caso, eu colocaria pra dentro. Tá vendo? O laço. Só colocar pra dentro. Ah. Assim. Olha, gente. Tá vendo? Tudo tem que ensinar o passo a passo pra vocês. Mas é complicado. Ó. Tá vendo? Aí ele vai ficar aqui assim na frente. E assim atrás. É só você ajeitar pro laço não aparecer. Como você vai fazer com mais calma? Vai ficar mais bonito, tá? Mas enfim, tem vários jeitos de amarrar. Esse que eu ensinei pra vocês agora. E também tem outro jeito. Porque o top ele é assim. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, por exemplo. Ele é o de brilho. E ele é até maior. Como vocês podem ver. Dá pra usar ele, além de usar assim. Dá pra usar ele inteiro. Assim. Ó. Eita. Assim. Tá vendo? Dá pra usar ele assim. De curtinha. Esse top aqui é um top que dá pra fazer vários tipos de amarração. Tá? E tem várias cores. Primeiro tem esse aqui, olha. Que é todo de brilho assim. Muito lindo. Tem esse de dia, né? Tem esse verde. Tem esse rosinha que é meio roxo. Mas ele também tem brilho. Eu acho uma graça. Esse verde ele é texturizado. Tem o preto. Que esse aqui, cara. Você precisa desse. Ele é básico. Mas ele, tipo assim. Serve pra tudo. Entendeu? Então, olha só. Ele é um pretinho. Ele é a mesma texturidade daquilo de outros vestidos que eu mostrei pra vocês. E por último. Mas não é menos importante. Lembrando que também tem outros. Tem esse aqui, olha. Que eu acho que é o meu favorito também. Porque ele é meio preto. Com verde. Meio azul. Enfim. É uma coisa linda. Sabe, gente? E como eu disse. Dá pra fazer várias amarrações. Dá pra usar de vários jeitos diferentes. Então, gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Que eu provei pra vocês. Dos recebidinhos e tudo mais. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar o like. Por favor. Me digam aqui nos comentários. Qual foi a peça favorita de vocês. Eu vou estar curtindo os comentários de vocês. Deixando o coraçãozinho. Respondendo. Então, escreve aí pra mim. Qual foi a sua peça favorita. Não esquece também de me seguir no Instagram. Que vai ser foto com todos esses lookinhos por lá. Então, é só você me seguir. Ficar por dentro de tudo. Que vocês vão acompanhar essas fotos. E é isso, gente. Não esquece de deixar o sininho aqui. Porque é muito, muito importante. O YouTube esquece de entregar e notificar os vídeos às vezes. Então, você ativando o sininho já ajuda muito. Tá? E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Que vocês esqueçam. Bye, bye.